Salve rapaziada, aqui quem fala é Sidney Loves, começando um vídeo novo no canal pra vocês, canal literante Antes de começar esse vídeozão, eu tenho dois pedidos pra vocês galera É o seguinte, você acabou de dar o play nesse vídeo, então não se esqueça, não custa nada, se inscreva no canal, se inscreva, ajuda a gente, não custa nada se inscrever Se inscreva no canal e fortaleça a firma E outra coisa, o Youtube não está mandando os vídeos pros inscritos, tá ligado? Não está mandando um vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho Ativa o sininho que toda vez que a gente tiver vídeo novo no canal, vai aparecendo no celular que tem vídeo novo Vai aparecer as notificações, então aqui logo abaixo no vídeo do lado esquerdo aqui, aliás no teu lado direito Tem o botão de se inscrever, do lado vai ter o sininho Aperta o sininho ali que já vai aparecer as notificações, fechou? É nóis, tamo junto, fique com o vídeo Natureland Foi aí, tamo junto É nóis, só vai Segue o fluxo Oi rapaziada, aqui quem fala é Sidney Lopes, começando um vídeo novo no canal E hoje o vídeo de hoje, se liga só Natureland, ó Se liga só Na parquinho, calma lá, deixa eu passar pelo segurança Galera, o chicote vai estralar Hoje em Natureland, na Parque Art Olha só o corredorzão que a gente está entrando agora Não sei se dá pra escutar o barulho, mas o negócio está chicoteando lá pro lado esquerdo Olha só o corredor, galera Olha só, pega, se liga Esse corredorzinho aqui é o corredor da... Corredor da... vai com plato prazer Corredor da morte Se liga só Eu vou passar bem rapidinho pra vocês verem o lado esquerdo aqui da câmera Ó, 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 não viram, né? Olha só de novo, só, ó, 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 caralho Só vai, só vai Vamos lá e curtir Não esqueça de deixar aquele like já no começo Se inscreva no canal Sidney Lopes, canal do Litron TV Fica com o vídeo, foi Tamo junto, é nóis Se liga só, hein Olha só, hein Mais um tequinho do que vem pela frente Pega só, se liga, se liga, se liga Rapidão, mais um tequinho Só mais um tequinho, se liga Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Pega, 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 pega Só vai, tio Meu caralho Meu Deus do céu, fodeu Baseado do céu Se liga só, se liga só Olha só, olha só Olha só a pegada, tio Pega só, se liga, se liga Sabe que você pegou esse take ali? Como que é, qual? Eu tropecei na corte Caralho, hein, João Chicote Tá virado pra mim, câmera do povo Chicote vai estralar Só vai, só vai Só foi, só foi Como delay, né, mano Vamos em busca Em busca do copo perfeito, tá ligado Vamos pegar o... Aquele copinho da nature Só pra... Só de quebradinho Vamos chamar o copinho Já volta aí com o copo E só vai, só vai Vamos tomar o copo aí E vamos chamar o globo de catuabo Tipo, só vai Rapaziada, olha só que eu peguei Olha só que eu peguei Olha só que eu peguei Aquele copinho delay E olha só onde eu vou entrar Daquele setorzinho delay também Aquele setor que... Que todo mundo gosta Open bar Aqui estamos, galera Naquele setor que todo mundo respeita, né, cara Setorzinho open bar Tá vaziozão? Pega Pega a sua visão E vamos lá Aparecei meu copinho Com aquela catuabinha delay, né Eu vou falar com os caras aqui, ó Antes que eles fiquem bêbados, né, cara Fala, meu best Vem Ó, V Mudália com tudo hoje Como que é o negócio? Mudália com tudo hoje Fala aí, ó E aí, ó não, ó não Fogo de água? Fogo de água Agora que eu peguei, mano Água? Ah, não Começa o rolê com a aguinha, cara Pelo amor de Deus, só vai? Tamo junto, vamos lá pra você Só foi Ei, ei, ei Pegou teu gole já? Já O que que tu pegou? Eu peguei de macarrinho Ah, mas vamos... É pra ser ciclo Vamos inaugurar uma coisa do água, meu irmão Pois é, tem mais ou menos copo aqui pra encher Não, não Só vai, só vai Vamos lá, vou encher o meu e foda-se com você Olha só, a gente vai chegar aqui, ó Olha aquele ciclo Olá Não Entendeu, deu Olha só que eu encontro aqui, cara A Carlinha Ah, meu Deus Já volto, já volto Pegar aquela catuaba de lei, né A Carlinha Aquela gracinha de Carlinha Vou pegar aquela catuaba de lei Essa aí, tá, se tiver Ó, sério? Foda-se, é normal então Não tem dessa aí, galera Que merda Na turra da fraca Nas parcerias com a catuaba Ó, esse cara é forte de discussão Quer agradar o chefe? Mentira, tá forte Você vai, obrigado Outra lá Tá, mãe 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 Então vai, galera Vamos, vamos Vamos chapar o gulambo Já é Como é, como é, como é É lógico que nós tomamos nada Eeeeee Caralho Se liga só, galera Olha só esse take Vamos ver se dá tempo de pegar o take Meu caralho Só vai, só vai Só vai Vai, nega 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 Mais louco que o bátio, cara Só vai Tamo junto Vamos chapar Pega, pega Você vai, nos piar Caralho Ele está louco Já viu, caralho Só vai Só vai Como é, como é Pra gente ficar louco Diga, diga, diga Diga, diga Diga, diga Fica louco Vixi Ei, é o último É isso aqui, ó O último take Com ele é essa aqui da Summer E nessa aqui também, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui É isso aqui É isso aqui É isso aqui Último momento sobre isso aqui, ó Vai ter um chão Ai, isso não É a primeira parte É a primeira parte É a primeira parte Que idiota, cara É Que idiota, né Que que é, hein Galera O que que foi, cara O que foi, cara Quero apresentar Minha amiga aqui Primeiro dia na parte Vamos lá Mopembar, Ops Aqui, ó Primeira vez, né Tem que poder entregar, menina Já era Já era Será que já era? É o do burro de selico, né, cara Que idiota Só vai, só vai Pegue o fluxo É gosto no bagulho, pega Só vai, só foi Nós Fui Litorando TV Como que é? Litorando TV Essa aqui é a outra Essa aqui é a Glace, ó Chegou na galera Oi Ela tá, vamos lá Manda um oi pra galera, hein Dale Vamos ver, galera Manda todo mundo Seguir teu face Ah, cara Face, mais sério Instagram Lá, lá, viu Ei, ela aqui tava muito louca Na Summer Tá, últimos momentos sobras Últimos momentos sobras Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Mas aqui, quando eu copo Quando eu copo Vixe, é o último mesmo Tá, só um pouquinho Só um pouco É só o começo É só o começo Depois Depois Vou chegar a estrela Olha lá, vou subir lá hoje Lá Hoje? Não, não posso Lá não pode ser Vou lá Só vai, só vai Trepadeira da parte Segura, segura, segura Pega A gatinha aqui Ela nunca tomou uma catuaba Na vida dela Ela tá só tomando Passaporte, whisky, né Ela vai dar o primeiro corte Na catuaba da vida dela Vamos ver se ela vai gostar Vamos ver a cara que ela vai fazer Vai parar de beber Vai gostar Você tem que tirar o águas Vai Vai Bom, bom Gostou? Tomeu? Tomeu 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 Essa bosta parece no canal Essa desgraça parece no canal Tomeu? É nóis, tão caralho Já tá bebo aquele lazareto Tá bebo Tá bebo, tá bebo E a Bruna também tá bebo Né, Bruna? Tá bebo? Tá bebo Tá bebo Tá bebo Esse aqui todos tem aqui Todos tem aqui Esse aqui, ó Ai, caralho Tá bebo, tá bebo, tá bebo, tá bebo Entende aí, ó, essa porra Estourando tudo Caralho Vai ter bebo, vai ter nada? Cara, ele não bebe com a toada Não bebe, ó Ah, toma Ele veio pro rolê e bebe cerveja, cara Cerveja Vai tomar no cu Vira ombro Vira ombro, ó Vira ombro Vira ombro Uhul Lera do céu Estamos no 100% da meta de bêbado Estamos indo no 10% Não estamos no bebos Bêbado, bêbado, bêbado ainda Ai, 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 ai A gente chega naquela meta 100% E aí fodeu Nunca não é grava Só vai Seja forte, sim. O que é isso? Ele um papo, beboinha na balada, meu brother larga. Então, esse Ghost tá no palco, se liga só ele, olha só o malucão. Então, Ghost vem por aqui, não sei o que? Fantasma. Fantasma. E o que tu disse? O cara vai ficar aí sem mostrar a cara dele, do nada ele vai largar, cara, mas não marca. Vai estourar? Vai, certeza, olha o nosso traque. Marca esse nome, meu. Marca, é Ghost? Faz um tankzinho dele ali, olha. Se liga só, pega. Galera, não dá pra ver o rosto dele, mano. O cara... O que é? Uma traque. Se liga só na traque. Não dá pra ver o rosto do cara, tipo, o cara é um monte, tá escondido. É, o cara não dá pra ver quem que é o cara, galera. Pega na traque, segura a traque, pega só, segura. Não dá pra ver quem que é o cara, não dá pra ver quem a gente faz. Eu nem pegou pra ver quem que é o cara, mas chora, porque eu não sei o cara, igual que é o cara. O cara não dá pra ver quem que é o cara. usto. Pior que o filho da puta é monstro O filho da puta é monstro Marguincio 9, salve Goste, goste Vai estourar no norte Natural Land é apenas no começo Só vai, pega o fluxo Tá tudo louco dançando Pega só Essa aqui tá mais louca Fudeu Bateu a nave já Já era Game over Game over para ela Só vai, só vai E aí, esse aqui já tá vivo já Tá o que? Tá louco Vem lá de Morretzo, filha de uma puta Vamos passar mico, vamos passar vergonha aqui em Curitiba Que ar? Não, vamos passar vergonha Vamos passar vergonha Tô tudo louco, tudo louco Tudo transtornado Todo mundo transtornado Vai, vai, vai Tudo transtornado Rapaziada, não querendo ser chato Não querendo ser chato Mas eu tô com uma saudade da bebê chique, tio Não querendo ser chato, mas o cara tá tocando ali uma hora e tá sendo chato, sabe caralho Tá tomando Eu não vou nem falar quem que é Eu não vou nem falar quem que é O Rocha 88, digo Eu não vou nem falar quem que é Mas o cara tá decepcionando Não sei de videogame, cara, de dormir, cara Vai se f*** Super Mario, Mario Bros Galera Só tô pelo filme chique Tá no motor com a pita, cara Acho que tá no frelo Fala mesmo Eu tô por isso aqui, ó Eu tô tô pelo filme chique, só A partir das uma A partir das uma? Calma, é isso mesmo A partir das uma, a Bip vem aí, ó Vai aumentar o BPM lá em cima Vai parar com essa merda que derrota os indecidas, ó Esse aqui tá um lixo, ó Mas já, 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 já Já melhorou Rapaziada, a missão de agora É encher o copo novamente de Gatuaba Já, já Falta sete minutinhos pra começar o Hip Chic Vamos encher o copo de Gatuaba E já nas voltas com o Hip Chic É nóis, tá no jogo Só vai Segue o fluxo Daquele land Daquele jeito